A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Nossa derrubou estátua Eu ia lá abrir o carro Nossa Velho do céu Que arregaço Cara Olha a camoneta Não vou ficar lá atrás não Nossa arregaçou os tarros Gente olha isso Aqui na frente da loja Geladeira, tv, sofá Freezer Olha o carro aqui na frente Enfiado dentro da loja Todas as lojas Todas as lojas destruídas Geladeiras aqui em Goiano Mostra aí Geladeira, televisão A gente está desesperado Meu Deus Eu acho que estou pior do que a outra Eu acho que estou pior do que a outra Bem, está listo Compañeros, quero dar o apoio E aí 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 Obrigado.